O que é isso? 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 Vamos ver a categoria infantil, quer dizer... É a uma equilibrabilidade maior Mas você foi pro rumo, né? Chega pra baixar com o mochu, e dá uma mais fácil pra ele vir babando, gente. Vamos lá! Vamos filmar um evento que não tem nada a ver com um evento. Liga de Yu-Gi-Oh! Liga de Yu-Gi-Oh! Liga de Yu-Gi-Oh! Mesmo os caras estão jogando pra jogar? Eu não sei. Eu vou deixar o Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Pelo menos a gente vai ver um buffer de comparação, né? Você acha que eu vi alguma coisa? É o português do inglês. Sempre é português. Não vai vi nada. Não, pra de comparação ganha, pra de participação. Vocês não vão ganhar nada. A minha carta vai ser a melhor coisa. Pensa pelo lado bom, cara. Se você perde no jogo, você ganha no amor. Você vai ver se vai ter uma namorada gastona. Eu prefiro ganhar no jogo. Você prefere ganhar uma namorada gastona, cara? Também uma coisa! Marinha! 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 alguma coisa e não passar no youtube vou ficar famoso no youtube? vai mas não fala que eu perdi você que acabou de falar eu perdi eu também eu também perdi cara, você tem que gastar um salário de um mês inteiro em cartas pra você ficar bom nem mais um mês é pouco ele deu um deck um baralho só que ganha de aniversário senão não tinha nenhum desse mesmo com um foderinho desse perdeu tem que pensar no mais dois tem que pensar no mais dois não mas se a pessoa tiver um mil to x não adianta muita coisa porque você põe três energias nele a pessoa coloca uma tem que ser duas tem que ser duas no mínimo duas se tiver duas ela só dá um plus power com outras duas eu já estou decidido a próxima vez que eu resolver investir vamos fazer um baralho de um mil to e um mil é um dito é um dito? é um dito de aconselho era um dito era era vamos filmar o lixo da batidão que que bagulho verde aqui? a esponjinha pra... pra amortecer pra amortecer as cartas pra amassar é pra não quebrar pra não rachar você não sabe? acho que o negócio é isolante tônico também pra não ficar muito quente eu acho é um então tem que ter que ver que tem que ter que ver que é um 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?